Tem, 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 tem. Aí, caralho. Ira, que ZL, o brabo da putaria. Tomam, tomam dela, o original. Esse aí é o nome do Jay Novato. Prepare o capacete. Ela quer dar pra mim de toda forma e todo jeito Louca de em mim, de ela sente tesão no peito Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro 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 Ela quer dar pra mim de toda forma e todo jeito Louca de em mim, de ela sente tesão no peito Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro 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 Aí, caralho, Irak ZL, o brabo da putaria Toma, toma o Mandelão original Esse aí é o Mano Jay Novato, prepara o capacete Ela quer dar pra mim de toda forma e todo jeito Louca de em mim, dê ela sentir tesão no peito Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro Ela quer dar pra mim de toda forma e todo jeito Louca de em mim, dê ela sentir tesão no peito Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro Gemendo e sensualizando, sentindo a piroca dentro Gemendo e sensualizando o sentinho da piroca dente Gemendo e sensualizando o sentinho da piroca dente Aí caralho, Irak ZL, o brabo da putaria Só mandelão original Esse aí é o Lomano DJ Novato, prepara o capacete Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão